Namastê, bem-vindo e bem-vindo a mais uma meditação para uma noite tranquila. Deita-te confortavelmente na tua cama, acomodando o teu corpo para uma bela noite de sono. Inspira e ao expirar fechas suavemente os teus olhos. É isso. Concentra-te na tua respiração e na minha voz. E permite-te relaxar completamente, mergulhando dentro de ti mesmo. Começa simplesmente por observar a tua respiração. Que sensações tu podes perceber no teu corpo? Sensação do ar fresco que entra pelas tuas narinas. E do ar morno que toca delicadamente os teus olhos. A tua língua repousa no céu da boca. Inspira, sentindo o teu abdômen a subir. E expira, sentindo o abdômen a contrair. Enquanto isso, o teu corpo relaxa e a tua mente se acelera. E se vierem pensamentos à tua mente, não tem problema. Deixa-os vir e deixa-os ir. E a cada inspiração, relaxas mais fundo. Mergulhando num estado de profundo relaxamento. Conecta-te com o teu coração. Conecta-te com o teu coração. Sente o batimento do teu coração. E diz mentalmente, Eu permito-me relaxar. Eu permito-me relaxar. E deixa-te ir mais fundo. Deixa que o teu corpo relaxe. Deixa que a tua mente relaxe, mantendo-te no aqui e agora. Sem te apegares aos teus pensamentos. Sem mudar nada. Sem fazer nenhum tipo de julgamento. Não precisas de fazer absolutamente nada. A não ser... Estás um aqui e agora. Concentrado na tua respiração. E no teu coração. Esperança. 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 Relaxa mais fundo. Mais fundo. escutando o som calmo de uma noite bem tranquila, o som dos grilos, das cilharas, da coruja, relaxe, deixa-te ir e diz mentalmente, eu permito-me adormecer agora, eu permito-me adormecer agora e acordarei amanhã cheio de energia positiva. Eu sou tranquilidade, eu sou paz, expira e ao expirar relaxa ainda mais fundo mergulhando no mundo dos sonhos, bons sonhos.